Enquanto as atenções estavam voltadas para a arrastada tramitação da reforma da Previdência na Câmara, senadores sabatinaram na CCJ três indicados para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. Fernanda Marinela de Souza e Sandra Krieger Gonçalves são indicações da OAB para ocupar a função pela primeira vez, inicialmente por dois anos. Silvio Roberto Oliveira de Amorim Jr., indicado do Ministério Público Federal, é candidato à recondução. Então repito três indicados para compor o CNMP, que se chama, o Conselho Nacional do Ministério Público. A sessão virou ocasião para atacar a atuação do procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato. Renan Calheiros, que dispensa apresentações, e Rodrigo Pacheco, relator do recém-aprovado projeto contra suposto abuso de autoridade, por exemplo, fizeram discursos nessa linha. Mas nenhum deles foi tão explícito quanto o Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, aliado do governador petista Rui Costa, que é o sucessor do atual senador petista Jacques Wagner lá no governo do Estado. Mas as perguntas do Ângelo Coronel durante a sabatina são apenas uma parte de uma ação orquestrada no Senado para atacar a Lava Jato. Segundo o site O Antagonista, a aprovação às pressas do projeto contra suposto abuso de autoridade no fim de junho foi só o início da estratégia desse grupo de senadores que nos bastidores dizem querer destruir a operação que desmantelou o maior esquema de corrupção do país. Segundo o site, o site confirmou em reservado com pelo menos cinco senadores, um deles membro da mesa diretora, que há uma clara intenção de usar. Atenção a esse ponto. É o ponto principal aqui da nossa pauta. Há uma intenção clara de usar as indicações ao CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, para pedir a cabeça de Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato. O Conselho tem 14 membros. Com as três sabatinas realizadas na CCJ, dez deles estão com indicação ou recondução prontas para serem apreciadas no plenário, mas não há prazo para que isso ocorra. Quando é questionado sobre o assunto, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, alega que tem até setembro para bater o martelo. O caso do conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, porém, já foi resolvido. Sua recondução para mais dois anos na função começou a tramitar em 29 de novembro do ano passado e 13 dias depois o processo estava concluído. Aliado de Renan Calheiros e atual secretário-geral do Senado, se ele acumula as funções, Bandeira é um dos autores da representação que pede a investigação dos procuradores da Lava Jato. Ele assistiu a sessão da CCJ ontem, tendo recebido generosos elogios dos sabatinados. E estamos na linha com o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos. Senador, muito obrigado pela sua participação aqui em Os Pingos, nos Is. Boa noite. Boa noite e eu é que agradeço a oportunidade que vocês estão me dando. Senador, o senhor esteve presente nessa sessão sobre os indicados a compor o Conselho Nacional do Ministério Público. Eu vi os discursos do senhor, tanto no Senado hoje, quanto um trecho que o senhor divulgou no Twitter. E o senhor, inclusive, dizendo que acredita que a maioria dos senadores está lá querendo combater a corrupção. Mas que há, evidentemente, uma parcela ali de investigados, de pessoas interessadas em atacar a Lava Jato. É isso? É isso mesmo, Felipe. Olha, eu estava presente a essa reunião e, inclusive, levantei uma questão de ordem, porque um dos senadores, antes do coronel, com todas as letras, citou o nome do Deltan Dallagnol e pediu aos entrevistados, que estavam sendo entrevistados, numa sabatina de admissibilidade para que possam ser conduzidos ao Conselho Nacional do Ministério Público, pediu a eles que antecipassem o seu voto a respeito do Deltan Dallagnol. É o fim da picada, é uma coisa absurda. Eu levantei uma questão de ordem, pedi que eles não respondessem, porque esse poderia ser um caso concreto, que eles deveriam julgar. E eu não posso entender como é que alguém que se debate tanto, porque querem que o juiz Moro seja condenado, porque ele não teria sido imparcial. E aí não tem imparcialidade nenhuma quando se trata de condenar o Deltan Dallagnol. É um contrassenso, quer dizer, quem tenta condenar alguém por imparcialidade é totalmente parcial e usa de um meio na hora de uma sabatina que não é nem um pouco republicano, né? É uma influência indevida à autonomia do Conselho Nacional do Ministério Público. Senador, só para explicar bem aqui para os nossos ouvintes e espectadores, porque esse é um assunto muito técnico, muita gente não está acostumada com esse processo de indicação para o CNMP, para o Conselho Nacional do Ministério Público. Mas, ao mesmo tempo, a maioria das pessoas está acostumada a ver a sabatina para ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles também passam por uma sabatina com os senadores. Então é um esquema parecido. Os senadores fazem determinadas perguntas para que haja a indicação para compor esse Conselho Nacional do Ministério Público. E aí o que o senhor está dizendo, o que o senhor está relatando como testemunho ocular, porque estava lá presente, é que vários senadores estavam interessados já em conhecer a posição desses potenciais indicados sobre o Deltan Dallagnol, para que, caso fosse uma posição contrária, eles endossassem essa indicação, vamos dizer assim, com a intenção deliberada, então, de prejudicar o Deltan de alguma forma, né? De zelar por alguma punição. É isso? Olha, é muito próximo a isso. Havia claramente nas perguntas, primeiro, um discurso apontando todos os defeitos possíveis e as razões pelas quais o Deltan Dallagnol deveria ser punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Quem foi claramente, quem teve a coragem de ser explícito e citou o nome dele, foi unicamente o senador Anjo Coronel. Os outros citavam o que vocês acham de um procurador que não atende um convite do Senado para vir aqui dar explicações. O que vocês acham de um procurador que faz isso, que faz aquilo, não deveria ser punido? Mas aí eles não citavam o nome, eles insinuavam. Era claro, qualquer um entendia, podia perceber, que a intenção era contaminar um futuro juiz de valores desses candidatos ao Conselho Nacional do Ministério Público que estavam sendo sabatinados. Eles foram todos aprovados, é preciso que se diga isso, e não tiveram que responder nenhuma dessas perguntas. Eu, inclusive, fiz um discurso muito claro que o Ministério Público só vale pela independência que tem e que eles deveriam pensar muito bem no Conselho Nacional do Ministério Público em dar proteção a esses que estão na linha de frente, combatendo a corrupção, combatendo esse colúdio de empresário corrupto com político corrupto, e que se não dessem esse apoio a esses que estão na linha de frente, aí eu não tiro no próprio pé, porque seria a desmoralização do próprio Ministério Público, não é? Augusto Nunes. E eu acho que isso ficou bem claro, e hoje, novamente no plenário, eu fiz um discurso a esse respeito, dizendo claramente que eu convivo com a maioria dos senadores, eu tenho absoluta certeza, eles não me deram procuração, mas eu os conheço um a um. Ninguém ali é a favor de punição para ninguém, para Dallagnol, para ninguém, e todo mundo quer que o Conselho Nacional do Ministério Público, se ele realmente cometeu alguma falha profissional, quebrou algum código de conduta, tudo bem que eles façam o que tem que ser feito, é a lei. Mas não tentar contaminá-los na sua independência, não é? E que eles exerçam o seu papel com independência, é isso que nós queremos. Senador, pelo que o senhor diz, fica confirmado aí que alguns senadores, e já se sabe disso há muito tempo, eles sonham com o fim da Lava Jato. Eu queria saber como é que o senhor acha que vai, como vai agir a maioria do plenário. É possível que um ataque à Lava Jato seja endossado pela maioria do Senado? Augusto Nunes, eu tenho a mais absoluta certeza que isso jamais acontecerá. Nenhum político é tão maluco a ponto de se posicionar contra uma operação que mudou a cara do nosso país, que restituiu a esperança do povo em ver a justiça sendo feita, em ver político corrupto indo para a cadeia, em ver empresário corrupto indo para a cadeia. E passamos a ter fé de novo nesse país, o Ministério Público teve um papel preponderante nisso. Tentar amordaçar o Ministério Público, tentar de alguma forma fazer esse tipo de joguinho, é terrível, não é? Só mesmo uns poucos existem, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, que por razões ou políticas, porque tiveram o seu líder condenado, ou porque tem alguma culpa no cartório, não sei dizer a razão pela qual eles estão contra, alguns poucos são, mas é uma minoria insignificante. Jamais a maioria do Senado vai se opor à Lava Jato. Pelo contrário, tem dezenas, centenas de pronunciamentos de senadores aplaudindo e apoiando a Lava Jato. Agora, senador, o Senado aprovou o projeto que criminaliza o Caixa 2 eleitoral. Qual é a sua posição a respeito? Eu acho que é muito bom esse projeto. Na verdade, já é a segunda vez que passou. Quando você diz que o Senado aprovou, não é bem verdade. A CCJ, a Comissão de Constituição de Justiça aprovou. Agora ele tem que ir para o plenário. Se for aprovado no plenário, ainda vai para a Câmara dos Deputados. Quer dizer, até vir a lei, demora ainda um ano ou dois. Mas foi aprovado na CCJ. É um bom começo. Eu acho que tem que criminalizar mesmo o Caixa 2. Eu acho que nas próximas eleições, se isso já tivesse aprovado, seria um passo tão importante como a lei da ficha limpa. Tem que botar na cadeia quem faz Caixa 2. Eu acho que é crime mesmo. E para a gente completar essa pauta, que tem mais a ver com investigações, com criminalidade, o senhor votou contra o projeto que é alegadamente contra abuso de autoridade, mas que eu sempre digo que é contra suposto abuso de autoridade. É isso mesmo e por quê? É isso mesmo. Eu votei mais de 30 senadores e votamos contra. E se depender de mim, o presidente Bolsonaro veta o artigo 8º e o artigo 9º dessa lei. Porque tenta amordaçar, de novo, tenta amordaçar juízes, tenta amordaçar Ministério Público. Sabe, não é por aí. O Brasil não quer amordaçar aqueles que estão combatendo a corrupção. Pelo contrário, o Brasil quer que eles tenham cada vez mais autonomia, respeitadas garantias individuais, respeitada a Constituição. Mas não é a hora de criar esse tipo de obstáculo, né? Não é a hora. Eu votei contra, muita gente votou contra. Como foi muito atenuado, como ficou uma coisa muito leve, que alguns até discutem se realmente vai resolver alguma coisa na prática, se vai realmente atrapalhar, eu muito certeza que não vai atrapalhar, e que é por isso que votaram a favor. Mas eu acho que não deveria ter sido feito nada a esse respeito. Estava muito bem como estava antes. Certo, senador. E só para não dizer que não falamos das flores, qual é a sua posição a respeito da tramitação e do texto, evidentemente, da reforma da Previdência, que é a principal pauta do dia. A gente está acompanhando aqui em todos os detalhes a sessão na Câmara dos Deputados. Pois é, eu estou aqui no Senado com outras pautas, com outras brigas, mas nos intervalos das nossas brigas aqui, a gente dá uma olhadinha na Câmara. Estão no final aí da orientação dos partidos, né? E eu acho que já em seguida começam a votar. Acho que será aprovada. Acho que ainda não é a reforma dos sonhos, mas eu já posso te adiantar que no Senado, quando ela vier para o Senado, acho que virá no começo de agosto, já há um consenso entre a maioria dos senadores de que o Senado não deverá fazer nenhuma modificação. Por quê? Porque se nós fizermos qualquer modificação, Filipe, ela volta para a Câmara dos Deputados e começa tudo de novo. E aí não aprova nunca, entendeu? Então a nossa intenção qual é? Chegando no Senado, aprova o que vier, já dá uma economia de 900 bi em 10 anos, e daí nós fazemos uma outra PEC, uma outra iniciativa para tentar, numa segunda etapa, corrigir as coisas que nós não estamos concordando. Como, por exemplo, a inclusão de estados e municípios nessa reforma, que pelo jeito virá da Câmara sem a inclusão dos estados e municípios, o que eu particularmente considero um grande defeito. Senador, só para encerrar, Ana Paula está pedindo para fazer uma pergunta para o senhor diretamente da Califórnia, nos Estados Unidos. Diga, Ana Paula. Bom, senadora, a gente sabe que o Congresso, tanto a Câmara quanto o Senado, é aquela história de rodar mil pratinhos ao mesmo tempo, né? Enquanto a gente torce aí pela aprovação da reforma da Previdência, o que parece, né, num horizonte próximo que vai acontecer, qual a reforma ou qual a pauta mais pertinente para a nação que o senhor acha? O senhor acha que a reforma tributária seria um próximo passo? Aqui nos Estados Unidos, a administração Trump aprovou a reforma tributária pouco tempo atrás e foi um benefício gigantesco para a economia americana. O senhor acredita que essa reforma tributária seria o próximo passo para o nosso Congresso? Ana Paula, que bom te ouvir aí da Califórnia. Com certeza, Ana Paula, a reforma tributária é o próximo passo. Já tem um projeto correndo na Câmara e vai começar a correr um outro projeto aqui no Senado. Vai ser uma disputa para ver qual que chega na frente do outro. Os dois vão mais ou menos na mesma linha. É redução e simplificação do número de tributos que são cobrados hoje no Brasil. A nossa tributação aqui é uma teia de aranha, é um inferno. As empresas têm que ter um exército de gente para pagar imposto no Brasil é muito difícil. Nos Estados Unidos é muito mais simples, você sabe disso. Então, as reformas visam basicamente isso. Diminuir o número de impostos, simplificar a cobrança de impostos e dar um outro sentido à federação, que o dinheiro vá mais para estados e municípios e menos para o governo federal. Se conseguimos isso no primeiro momento, já será uma grande coisa. Não acredito que vai diminuir a carga tributária, como foi o caso do Trump aí nos Estados Unidos, que ele diminuiu alguns impostos. Isso teve um efeito muito bom na economia. Acho que o Brasil não consegue diminuir o valor total da carga, mas simplificando o recolhimento já é muito bom, já ajuda bastante. Senador Oriovisto Guimarães, senador do Podemos, do Paraná, muito obrigado pela sua participação aqui em Os Pingos nos Is, na Jovem Pan. Seja sempre bem-vindo, boa noite, bom trabalho. Muito obrigado, muito obrigado aos seus ouvintes que me deram sua atenção. Boa noite.